Wings, so with me Give you high like that chili fuckin beans I'mma give you everything Yeah, yeah, everything I'mma give you everything Yeah, yeah, yeah Oh, let them out Yes, I'm so bad, I'm so bad Fashora ignorante, o que vocês querem ver? Sangue! Depois de debochado foi lá em vingando o hidrante O que vocês querem ver? Sangue! Wow, 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 wow Que feio, cara, não acredito Tá bom Aê, 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 aê Tipo, né, que bolha eu te bato Lacoste no peito, legal, mano, sabe o que cê perde Não tá abuso Até porque eu tô de raia-busa, cê de lacoste no peito Tá cabelo, tá cadastro da medusa Até travei, sabe porque eu manjo? Rima é boa até porque eu tô ligado Não hispano, até travei Até porque todo mundo erra porque eu sou um ser humano Todo mundo erra porque é um ser humano Mas não adianta tu pegar e passa o pano Até porque no cotidiano nós tamo errando Mas de certo pelo errado nós que tamo acertando Entendeu meu parceiro e é soco na tua cara Por isso que a rima tem que ser lapidada E é melhor você pegar respeito na tua cara Porque eu larguei o fuzil pra fazer rima improvisada E aí, pode qual eu tô ligado Rima é boa da sua rima eu tô fechado Até porque não adianta você querer tá certo Certo é querer matar os fadados Entende? Como... Mandei intercalada E a dancinha É, 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 é O certo é o certo se perdeu no papo reto O certo foi pro errado e entrou dentro do inferno O papo é muito reto e tá pegando fogo Sentindo na parada que isso é rap do meu povo O certo tá no inferno legal Até porque cê pede que eu tô na destreza O certo tá errado foi até pro inferno Mas até Lucifer é amigo da princesa É, nós tá no mundo moderno Onde o errado é o certo e o certo é o errado Tá ligado, meu parceiro, eu trabalho com papo reto Por isso que quem tá roubando nós é os caralas do Senado Família, forne de rimas Quem gostou das rimas GMT faz muito barulho Quem gostou das rimas do caos faz barulho Volta! Volta! Vou ter que assistir umas 5 vezes essa aí Tô de fato Mas foi pesado Eternizando o sabotage o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando o sabotage o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Isso é batalha de free Mas cê sabe eu sou parceiro humano Eu não vou te agredir Isso daqui é cultura de hip hop Nós faz por amor e nós pela sal que é por ibope Legal! Só que cê perde até porque hoje eu te bato E me é boa até porque dessa já tô ligado Mas cê fez faz pela sua mãe cê desvendo Mas é questão de átomo Ela é um girassol no asfalto Essa aqui é a diferença entende chapa Você quer me bater? Eu só quero levantar a minha quebrada Entendeu meu parceiro? Eu quero a barra pra todo mundo Tá ligado? Zona norte desconforto é meu subúrbio Ae! Legal mano eu te espanco Cê perde até porque dessa daí Já tô ligado Sou MC Gu Não importa onde eu esteja Até porque Não importa onde eu fiz O camiseta é confortável Tá ligado meu parceiro? Tranquilinho eu tô na rima Mas eu que sou o dadinho Então brota na casinha Tu tá ligado? Rap é planizado Bagulho é doido E é um tiro na tua cara o arrombado Pode ir pai Cê perde as esperanças Xaudei também disse das casinha Mas porta glock e ponta laranja Truc Deixa de poder Rima é boa E hoje você sai do meu pé É isso Ninguém gritou Guardem de rimas Quem gostou das rimas De caos faz muito barulho Gostou das rimas do MT Faz barulho Ae levanta uma mão só pro caos Pacho Levanta uma mão só pro MT É isso Terceiro round Terceiro Você começa Terceiro crio Vem vem Quero ver todo mundo hein Pulando hein Ah mano Bicha ouro hein Bicha ouro Tontem Tu recomendala É isso Olha aqui Afonada Com barulho E riva Mata esse cara no trap Ey Mata esse cara no trap Ey Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Mas você é o Rafa Moreira, você é o emocionado da cena Entendeu, parceiro? Então acena e sai, batido Tá ligado, meu parceiro? Que o rap é minha cena O bagulho é doido, tá ligado? Então acena Tá ligado, mano? De você só dá pena Pode pôr, mano, dessa parada eu ligo Mas eu não sou otário, você é Chaldre Eu é o Rafa Moreira, a real é trapstar E você que apagou o som de otaku, tu Você entende como é que eu faço? Na situação você perde até porque eu tô na luta É como o Kant dizia, você passa mais o tempo fazendo sua unha Aquela tua boca, tá ligado? Você é um verme E você é só um cuzão Eu sou o KVXS que trampo todo dia no metrô e no busão Fazendo rap, você tá ligado, né, moleque? Acabo contigo e eu faço de você uma picotada Tipo assim, rap tá na lata Aí, parceiro, eu só tapo na outra cara Você fala que trampo é legal? Rima é boa, mas só falo besteira Eu não ligo pro que você faz Porque você não pergunta se tem comida na minha geladeira Mano, como é que eu chego na situação? Você perde até porque eu já tô ligado Quem passou fome entende Não adianta você falar que trabalha, mas você que coça Tô ligado, só que pega a visão, meu parceiro Que o bagulho é doido Tua geladeira tá cheia Mas o que que adianta o corre seu Se roubando dos outros Entendeu, chapa? Cala tua boca, volta pra casa Tu tá picotado Tá ligado, não, não tem o preconceito Mas na moral, magrinho, volta pro negócio Eu odeio o Apple, mano Rima é boa Você perde Eu internei Na verdade, sou o princípio da pérsia De tanto roubar maçã, me tornei rei True Cê entende como é que eu faço? Rima é boa e cê tá na trena Eu sou o princípio da pérsia mesmo Até porque eu matei o Cronos E a cinza dele carrego na ampulheta Cala tua boca Rima tá ligado Tá ligado? Tá boa Aquela tua boca Rap que é pesado Vem rima comigo E o rap é muita treta Aquela boca que você que é a Eva E trouxe o pecado pro nosso planeta Tá ligado? Rap improvisado Faço agora que é de improviso Quer falar de geladeira Aí comeu pra caralho mesmo, meu amigo Pode pá Rima é boa e eu te bato Sabe por que cê é fraco Na rima cê é deselegante Pode pá Faço o flow debojado Não importa se você é de gangue Eu gosto de maçã Eu te mato Porque eu sou shirigami Quem gostou das rimas do caos Faz barulho Diferentemente Quem gostou das rimas de MT Faz muito barulho Agora vai confirmar Caos MT Fimite 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 Fimite